Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, a nossa base do verão está chegando, deixa eu só, essa lâmpada aqui, 61, é que eles estão consertando e ela quebra de novo né, é deve ser isso, vamos lá, vamos resolver esse problema dessa temperatura já aqui, já de início já, eu tinha um plano no final do episódio passado né, que era esfriar esse vídeo, isso aqui através da água, então o que eu vou fazer, eu vou dar um giro aqui de água, deixa eu ir lá fora, né, dar um giro depois né, depois que eu terminar todo o sistema aqui, eles vão construir essa área aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, é, a água, eu quero que ela vá pra lá, canos adiabáticos, pelo menos até aqui né, pra não pegar na água ali, eu não preciso que toda essa água resfrie, mas se resfriar toda a água também não tem problema, quem é que está sufocando, chumbo, tá, mas está tranquilo, aqui é, está, 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 está controlado, vou fazer o seguinte ó, ó, eu vou fazer aqui assim ó, cano adiabático, aí ele vai dar entrada pro resfriador direto da bomba, na verdade ele tem que entrar da bomba com uma ponte, pra prioridade ser do giro, né, então aqui eu já começo puxando uma ponte, é o contrário, assim, uma ponte dessa forma, e aí aqui, essa ponte, ela vai ter um giro aqui, que vai ser o seguinte, aqui é a entrada, e aqui é a saída, que vai vir pra cá, e pra cá, e aí ela retorna, de volta, pra verificação de temperatura, e esse cara aqui, esse cara aqui precisa desligar, ele não precisa da automação, porque aqui é automação, mas vou deixar aqui pra água ficar girando né, então eu preciso de uma outra ponte aqui, aqui, dessa forma, vamos colocar aqui, alguém vomitou de estresse aí, quem é? Valentina, ih, a Valentina estressou, não vi que ela estava com o traje sujo, troca de traje aqui, Valentina, ela está com o traje sujo mesmo? Tá, pior que tá, já tem traje limpo aqui pra você, filha, calma, aqui ó, troca, secar o chão aqui, porque senão vai começar a soltar oxigênio infinitamente aqui, né, acabei criando aqui um glitchzinho sem querer, ó, do oxigênio, olha lá, o Chumo também está estressado, ele também está de traje sujo, troca de traje, Chumo, mais alguém estressado aqui dentro? Não, Thiago e Chumo, e a Valentina saiu, e o Thiago, tá com o traje sujo também? Caramba, pronto, pronto, todo mundo traje trocado, vamos lá fora continuar o serviço aqui, aí aqui a água vai subir, aí eu vou ter uma verificação aqui de temperatura, tem um sensor térmico aqui, é por isso que eu falei, não precisava daqui mesmo não, vou usar só esse aqui, sensor térmico aqui, um interrompedor, a saída desse interrompedor aqui, e tudo isso com cabo de automação aqui, toda vez que essa água estiver abaixo de uma determinada temperatura, ela vai subir. Liga tudo aqui na eletricidade, pronto, e aumenta essa prioridade de construção aqui. Continuar descendo aqui, né, deixa eu trocar aqui para blocos. Acabou a rocha ígnea? O que? Tá maluco? Um Chumo sem traje, ó, um Zé Ruela mesmo, né. Pronto, tive que fazer um um gato aqui, né, fazer uma gambiarra aqui porque acabou totalmente meu, minha rocha ígnea aqui. Aí fui ali atrás do, passar o caneco do Mauro aqui para entregar arenito, e vamos aumentar essa prioridade de construção aqui assim, certo? Vai exterminar logo isso aqui, e a gente poder mandar uma água fria para lá, e já começar a preparar a saída para o lado de, pelo lado de cá, né, que na verdade vai ser aqui mesmo. Pode ser escada normal mesmo, de plástico, não vai ter como derreter. E ela vai descer diretão, vai embora, até o fundo. Uma escada de plástico e poste de bombeiro, né. Depois qualquer coisa dá até para colocar uma estação de lançamento com a quantidade de plástico que eu trouxe. Descer diretão o poste de bombeiro aqui, ó. Coisa linda. Só não posso esquecer de tirar esse acesso aqui depois, né. Que eu liberar ali a parte dos trajes. Por enquanto eles podem passar de traje aqui. Pronto, ó. Construiu, beleza. Liberou aqui o acesso e o resfriador aquático vai começar a funcionar. O cabo aqui, ele vai bater ali 1400, às vezes vai dar uma piscadinha acima de 2K. O problema é que vai funcionar mais à noite, né. Deveria ter colocado talvez dois... Dá para pôr mais um ainda. Se eu aumentar aqui para baixo aqui, eu consigo pôr mais um. Geradora hidrogênio, porque hidrogênio tem bastante já aqui, ó. 6kg, mas tudo bem. Durante o dia vai ser tranquilo isso aqui. Oh! Dando por frio? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso que está acontecendo aqui? Ah! Tem que inverter aqui, ó. A água está passando já a 16 graus. É... Passou abaixo de de 30 já é o suficiente, né. Já pode abrir a torneira. É... Deixa eu ver... Tá. E aí o esquema aqui agora é o seguinte, ó. A água que está lá dentro agora... Deixa eu fazer essa troca aqui rapidinho. Isso aqui é só uma vez, tá? Só que vai fazer aquele resfriador aquático. Não vai ficar ligado o tempo inteiro, não. Na verdade, ele só está ficando ligado o tempo inteiro aqui porque eu acabei colocando um giro aqui, né. Esse giro aqui eu tenho que tirar, na verdade. Assim, ó. Para ele não ficar levando água à toa para lá. Ó, já quebrou o cano ali, ó. Na saída. Pode arrancar isso aqui, essa ponte, tudo. Pode ser arrancada. É só aqui, só. Negócio aqui. Vamos lá dentro agora, porque eu já tinha feito lá um esquema. Deixa eu jogar aquela água que está lá do lado de dentro fora. Como é que eu vou fazer isso? Só plugar aqui, ó. Assim. Aí a água vai toda embora. Deveria estar indo. Então tá bom. Então eu plugo aqui agora. Ela está indo para trás ali agora. Tá. Só fazer assim, ó. Despluga aqui. E despluga aqui. Pronto. Certo? Mandar essa água quente embora. Ela está me atrapalhando muito aqui. Enquanto essa água está indo embora, eu já posso trazer a próxima. Aqui. Ainda está quente, né? Essa aqui está... Mas está 44 graus. Essa aqui já está aceitável. Plugo aqui, ó. E aí a água já começa a girar. E aí esse resfriador aquático aqui funcionando sem motivo nenhum. O que está acontecendo aqui? Deixa eu fazer o reparo aqui desse cano. Beleza. Agora a água parou. A água lá dentro já deve ter voltado ao normal. Quer dizer, já deve ter usado toda a água, na verdade, né? Já lá. Foi embora. Aí vai entrar essa outra água quente aqui, que eu também vou dispensar. Ó, aqui... Deixa só um pouquinho de água só para os banheiros aqui, ó. Tá bom. Deixa essa quantidade de água. Aí eu vou ligar aqui de volta. E dou o clears aqui. E aqui. Pronto. Vai voltar a água ali para o banheiro. Aí, liberei a entrada da água de novo. Vamos ver se eles consertaram o cano aqui. Eles não vão consertar esse cano. Com certeza. Eu tenho que trocar esse cano aqui para o cano de arenito. Vai, cadê o arenito? Arenito aqui, mano? Você não vai construir o cano de arenito? Você está de sacanagem comigo? Está falando que tem zero de arenito. Ah, tá. Eu já sei por quê. Porque está... O material que tem já está... É... Como é que você diz? Está provisionado já, né? Por isso que está mostrando zero. Mas, na verdade, tem sim. Só preciso que alguém construa o cano. Aí é boa. Isso. É isso que eu quero. Pronto. Pago aí. Olha lá. Toda vez que passar a água abaixo de 30, ele vai mandar para cima. Que é 16 graus ali, mais ou menos. Vai acabar equalizando a temperatura lá dentro. Olha lá. Está vendo? Falei que ele não ia funcionar o tempo inteiro. Olha lá. A água já começa a entrar lá. Isso aí é só para equalizar a temperatura dentro do foguete. Depois, só alegria. Não vai ficar funcionando. Igual um maluco. Eu poderia até trocar ali a água que vai para a produção de oxigênio. Mas também não vai fazer muita diferença não, tá? Porque aqui dentro tem 13 quilos de oxigênio já. É só mais uma questão mesmo de resfriar aqui dentro. Está muito quente. Tem que baixar pelo menos para uns 40 graus aqui para poder tirar os trajes. Aos poucos já vai começando a fazer a troca de temperatura. Ela está entrando a 16 graus. E está chegando lá na ponta 26, 25. Só que ela vai ficar trocando temperatura. Olha lá. Ela subindo. Ela está trocando temperatura com a parte interna do foguete. E aí, aos pouquinhos, vai baixando isso aqui. Está em 60,7. A temperatura desse bloco aqui. Olha lá. 60,6. Eu poderia até utilizar alguns canos radiadores aqui dentro para acelerar esse processo bastante. Principalmente onde está passando em cima dos blocos. Mais ou menos assim. Cano radiador de alumínio nessas partes aqui. Para fazer essa troca muito mais rápida. Assim. Aí a troca é muito mais rápida dessa forma. Olha lá. Olha o bloco de janela. 53. 54. Está subindo de volta, na verdade. Só que o geral está diminuindo. É que esse cano baixou. Mas o geral está diminuindo. Aqui estava 60. Agora há pouco. Já está 55,5. Funciona porque está entrando sempre uma massa de água maior do que o calor que está sendo produzido aqui dentro. Por isso que funciona. Certo? E aí toda vez que eu quiser... Olha, já está em 52 aqui em cima. E aí se eu quiser acelerar ainda mais o processo, eu posso simplesmente só deixar toda a água passar agora. Eu posso, em vez de eu plugar os canos aqui, eu venho aqui e construo uma ponte. Várias mecânicas aqui de temperatura aplicada. Deve ter feito isso aqui da outra vez. Faz uma ponte de líquido aqui. Olha lá. E aí vai fazer esse giro aqui de temperatura. Olha lá. 45 graus já. A água aqui. Aqui em cima já deve estar geladinho já. Olha lá. Falei? Já está 33 já aqui essa parte superior. Calma, duplicantes. Calma que nós vamos resolver isso aí para vocês. Fica tranquilo. O cano radiador de alumínio é muito forte. É muito forte. Condutividade absurda. Essa água está voltando para lá, tá? Não está jogando fora não. Não esqueçam disso. Na verdade, eu vou trocar essa ponte. Eu vou colocar ela aqui atrás, ó. Porque senão não vai chegar água no banheiro. Fazer assim, ó. Poderia até dar a volta aqui com o cano direto. Mas aí esse cara ia tentar voltar para lá de novo a água. Então, por isso que tem que pôr uma ponte que é para você, né? Cancelar o... O... Levar numa direção só, né? É o famoso diodo. E aí eu conecto daqui para cá. Vamos ver como é que já está a temperatura interna. Já estamos falando de 47 graus. Estava 60 agora há pouco, ó. Um ciclo atrás estava 60. Então já baixou 13. Aqui em cima, ó. Já está ok, ó. Aqui em cima já está 30 graus. Bom, galera. Acho que já deu. Já estamos falando aqui de 41 graus no meio do foguete. Que seria a área mais quente, né? Tecnicamente. É isso mesmo, ó. O meio, geralmente, é onde a temperatura acumula mais. Certo? Então já estamos falando de 40 graus aqui. E lá em cima já estamos falando de 27 graus, ó. Então, já era. Tá resolvido o problema aqui. Podemos ligar os trajes. E soltar os duplicantes no mundo. Deixa eu só quebrar essa escada aqui. Para eles perderem o acesso. Assim. Né? Essa aqui pode deixar por enquanto. Se eu precisar acessar ali embaixo, já está feita. Foi mais rápido do que eu pensei. Pronto, galera. Temperatura aqui dentro, ó. 36, 37 ali mais ou menos. É a temperatura corporal já dos duplicantes. Já é o suficiente. Já posso aplicar um clears aqui, ó. Pimba. Aí a água vai começar a acumular aqui dentro agora. Vai até ficar geladinha aqui dentro, né? Vai até ficar verde aqui. Quase indo para o... Eita, quem fez uma bagunça? O Pedro. Ah, o problema é dele. Ele já... Ele é chorão mesmo? Que se dane. Ele se vira aí. Tá, vamos lá. Vamos começar agora a liberar os trajes aqui. Quem é que está sufocando? É o chumbo. Já foi embora. Vamos liberar aqui a área dos trajes, ó. Volta aqui. Certo? E configura essa daqui para... Somente com vagas. Certo? Não. Não mandei você passar com traje. Desequipar traje. E volta. Tem que tirar o traje de todo mundo. Samuca. Beleza. Tiago. Aí, beleza. De traje também. Tranquilo. Tudo em casa. Vamos dar uma olhada lá dentro agora. Tem que ir com calma. Valentina pode tirar o traje. Né? Só tem um detalhezinho aqui, né? O oxigênio. Deixa eu abrir isso aqui e deixar essa porta aberta. Aqui dentro a pressão está 13 quilos. Pressão do oxigênio aqui dentro está 13 quilos. Eu acho que eles vão aguentar esse estímpano estourado. Eu acho que eles vão aguentar. Pô, mas o chumbo é muito lento. Pô, por que ele está tão lento assim? Deixa eu ver aqui como é que está a pontuação. Mesmo assim, os outros estão rapidão. Ele está muito... Ah, ele passou a maior parte do tempo dormindo lá na outra base. Ele não tem muitos pontos mesmo de agilidade. Cadê? Ó. O Tiago tem 21 de Atlético. O Samuca tem 14. A Valentina tem 20. E o chumo tem 3. Ele passou a maior parte do tempo dormindo, deitado lá no outro lá. Eu vou ter que manter ele desse jeito, porque até estabilizar o oxigênio aqui dentro. Né? Que eles estão com o tímpano estourado. Vai dar uma subidinha aí no estresse. Eu tenho que manter a moral alta. Mas os demais, mesmo sem o bônus lá do traje, eles já estão muito rápidos já. Aí, ó. Já começou a brincadeira já. Vou passar essa escada com o elemento mais próximo até aqui. Certo? Já começou já a construção. E aqui agora... É... Escadas de arenito, né? Nessa área aqui da desconstrução. 3 pra baixo. 1, 2, 3, 4 pra cima. E pode ir escavando aqui. Deixa eu liberar esse arenito aqui. Reparem que eu nem coloquei a parte ali de tratamento de água. Porque não precisa, né? Água aqui. Por favor. Vou dar uma olhada aqui na quantidade de comida que eles já têm. Que eu já me preparo já. Beleza. Ainda tem 283 mil calorias. Ok. Bom, agora aqui não tem jeito, né? Eu preciso esperar que eles finalizem essa construção aqui, ó. Essa escada que vai até lá embaixo. Então não tem muito que ser feito nesse sentido aqui, não. Deixa eles trabalhando aqui. Vamos dar uma olhada lá em sujade. Lá já está estabilizado. Aqui tivemos um problema de temperatura. Não, fertilização. É claro, né? Acabou o limo. Já era esperado. Já era esperado o final desse limo aí. Como é que está a temperatura já do magma? Está chegando lá, hein? 1.424 já. Já já começa a solidificar tudo aqui. E a gente vai poder trabalhar tranquilo esses dois vulcões aqui. Tudo... Tudo no vácuo. Aí os pacus acabaram ficando presos aqui em cima por causa da porta que eu coloquei. Está faltando água aqui, ó. Faltando água. Minha única fonte de água aqui mesmo é esse cara aqui que produz só 22 gramas por segundo. Não. É 67 gramas por segundo de água poluída. Eu vou ter que mandar uns tiros para cá, né? Mandar uns tiros de água para cá. Providenciar isso porque quanto mais enrola é pior. Se você encontra algum problema dessa magnitude e você ignora... Meu, você está pedindo para dar ruim. Então vamos providenciar aqui um encanamento aqui. Cano... Pode ser adiabático? Não precisa. Ele não vai passar por nenhum lugar. Quanto mais fácil a construção do cano, melhor. Ele vai entregar aqui água. Vamos lá. Pode ser essa... Pode ser essa água aqui mesmo do sistema aqui. Mas eu acho que é melhor que seja essa água aqui, ó. Essa água aqui eu acho melhor. Vou botar os duplicantes para trabalhar agora. É um canão só, né? De ponta a ponta. Aqui. E aqui. E aí... Não. Porra. Não é isso aqui, pô. É aqui, ó. É aqui. Esse aqui não. É para enviar. Aqui já está marcado para sujade. Certo? Já está cheio ali esperando o Radio High. A gente provavelmente vai conseguir lançar os pacotes tranquilão. Não vai ter problema nenhum nesse lançamento de pacotes. E eu só preciso recepcionar esses pacotes de água lá agora. E aí aqui sim funcionaria, né? Uma automação aqui utilizando o emissor, né? Para essa parte daqui da água aqui. Só que misturar dois tipos de água é um problema. A gente vai consumindo essa água poluída aqui. Vou ter que tirar essa porta aqui por enquanto. Senão os pacotes vão ficar travados ali. E o Pedro está com fome. Ah, ele está chorando. Tinha alguém com dó aí do Pedro nos comentários. Eu não lembro quem... Mas tinha alguém com dó dele. Ah, chora. Chora até dar fome. Isso aí para o Pedro é pouco. Ó, já chegaram aqui já nessa parte aqui, ó. E aí eu preciso chegar nesse cara aqui. Então eu vou aproveitar as escadas de plástico mesmo. Que eu tenho bastante plástico. Depois eu só desconstruo ou troco, né? O material. É que eu tenho certeza que escada de plástico eu vou ter. Não, mas aqui pode ser de arenito sim. Porque aqui, ó. Eu vou... Eu vou vir por aqui, ó. Nessa faixa aqui, ó. Assim. E aí aqui eu consigo... Escavar com quatro de altura. Tranquilo. Olha que doideira aqui. O resfriador aquático, ele está funcionando. Mesmo sem passar água nenhuma nele. Olha que loucura. E aí ele está gastando eletricidade desse jeito aqui, ó. Ele está quebrando porque a água está muito fria. Isso aqui não vai dar certo não. Vou precisar trocar isso aqui, ó. Vou passar esse cano por aqui. E vou trazer ele para cá, ó. Direto. E conecta. Desconecta aqui, ó. Eu preciso de água o tempo inteiro aqui na produção de oxigênio. Deixa eu passar o caneco do Mauro aqui. Isso aqui é muito zoado, isso aqui. Deixa eu fazer a recepção dos pacotes. Mas antes vamos acertar esse cano aqui, vai. Deixa eu fazer aqui o giro. Só que de qualquer maneira ele vai quebrar. Porque ele está... Ele está... Eu não sei o que está acontecendo que ele está permitindo... Ele está permitindo que... Eu vou colocar um buffer aqui, então. Vou colocar um buffer aqui. Reservatório de líquido. Dessa forma. E eu vou ligar este aqui. Entra aqui. E este aqui. Entra aqui. Eu dou um please aqui. Porque aí a água nunca vai acumular, né? Eu mando ele desligar quando a água encher aqui, ó. Faço uma automação. Esse cara aqui, ele vai mandar um sinal verde quando estiver... Menos cheio que o limite. É isso mesmo. Pronto. Aí eu automatizo para esse cara aqui parar de funcionar. Beleza. Deixa eu terminar de construir aqui. Eu volto aqui já já para ver como é que ficou. É... Vamos ver como é que está o envio dos pacotes. Já estão aqui, já. Construiu quase o cano inteiro, ó. Ah, que ótimo. Acabei de descobrir aqui que... Um lado aqui já acabou a água. Então, onde é que está vindo essa água desse lado de cá? Qual que é o cano que abastece essa... Ele vem daqui. Tá, ele vem daqui. Vem dessas turbinas. Desce por aqui. Vem dessa daqui que está desligada. E dessa daqui que está solta aqui. Não sei por quê. Que deveria estar vindo para cá essa água. Por que estava solta aqui? Está entrando um negócio errado aí. O que é... Hum, caramba. Tem etanol aqui, ó. E não é pouco, não. Deixa eu desconectar o cano aqui de volta. Não vai dar ruim. Espera aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. É só conectar esse cano aqui, eu acho, ó. Quanto tem de água desse lado aqui? Estamos falando aqui de... Não consigo nem ver o número. Um... Quinze milhões... Docentos e vinte e dois mil. Tá. Resolvido. Conecta aqui. Na verdade, acho melhor conectar aqui, né? Antes de conectar aqui. Não aceitou, não. Vou ter que pôr uma ponte. E essa água aqui, ela é especificamente do quê? Ah, tá. Da produção de oxigênio. Quanto de oxigênio eu tenho? Treze mil. E do outro lado, sete mil. Espera aí. Deixa eu só dar uma... Igualada aqui, que eu tô com água de mais de um lado. Aí, já começa a encontrar os probleminhas, né? Tem que pôr uma ponte aqui, ó. Tem uma ponte aqui pra resolver isso. Só que, na verdade, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou plugar aqui e vou dar um clears aqui. Pronto. Por enquanto, pode parar aí a produção de oxigênio. Isso aí aguenta pelo menos aí uns 500 ciclos, eu acho. Ainda mais que eu diminui muito a quantidade de duplicante aqui, porque o hidrogênio é irrelevante, né? Aí, pronto. Isso aí é bom que, enquanto esse daqui volta. E o Pedro tá morrendo de fome de novo. Ó, construiu aqui. Vamos ver como é que ficou a automação. Então, certinho, ele fica verde abaixo de 100%. Se bater 100%, ele vai ficar vermelho. Certo? É isso mesmo. Não precisa nem mexer em mais nada. Olha lá. Ele envia um sinal verde quando o reservatório estiver menos de 0%. Não, vamos ficar menos de 10%. Ele está a menos de 10% no momento. E aí, ele vai enviar um sinal vermelho quando o reservatório estiver 100% cheio. Até ele ficar menos de 10%, foi o que eu coloquei ali embaixo ali. Então, aqui tá bom. Tá, tá? Eu não vou ter mais problema de cano quebrado, porque não vai mais travar aqui, ó. A água não vai dar mais dois giros. E o duplicante continua descendo, ó. Descida aqui é longa, viu? Esse planeta aqui, ele é estreitinho pra lateral, mas ele é longo pra baixo. Ó, depois daqui ainda tem mais coisa. Essa parte inferior aqui ainda tem mais coisa. Meter o grafite no jogo, mas sem motivo nenhum, né? Sem motivo nenhum, mano. Meter o grafite no jogo. Poderiam ter colocado grafite lá pra controlar a produção de radiação do reator de pesquisa. Que, inclusive, né? Se eu não me engano, acho que eles utilizam bastões de grafite, não é? Pra controlar realmente o... Eu não lembro se é grafite. Mas eu acho que é grafite também, né? Pra controlar os reatores. Entre as... Os bastões, né? De urânio, eles colocam o grafite pra diminuir a reação. Mas tudo bem. É coisa da Clay aí. Colocou no jogo, a gente achou que era pra isso e não foi. Eu, pelo menos, achei. Lá em Sujade, aqui já está 1419, ó. 1419. Já deve estar chegando aqui a água, eu acho. Ainda não? Por que que não? Vamos ver. Do tempo que eu fiz o encanamento... Olha lá, a água está subindo, ó. Pacotes separados, não tem problema. Começa a chegar aqui. E está enchendo, ó. De 10 em 10 quilos. Quando tiver 200 quilos, vai mandar um pacote. Então já deve ter pacotes no espaço. Tem. Ok. Então já temos aqui o que recepcionar. Quando chegar aqui, na visão de líquido, eu vou puxar por fora aqui, ó. Acho que é mais fácil, né? Esse cano aqui, eu vou dar um clears nele, que eu aproveito já ele. E aí qualquer um desses dois canos aqui, que tiver... vai trazer sempre água, né? Não vai ser outra coisa. Eu espeto aqui e levo ele lá pra baixo. Bora, desce diretão. Então, entra por aqui. E eu vou controlar ele nessa altura aqui, ó. Opa! Pera aí. Aqui, ó. Vou colocar uma saída de líquido aqui, porque ele vai... Ele mesmo vai se travar quando... Quando tiver a quantidade, né? De água aqui determinada. E como eu falei, aí sim eu poderia usar uma automação pra parar, né? O envio de líquido pra cá. Mas vai demorar um pouquinho pra isso acontecer. Mas aqui a gente já automatiza pelo menos encher isso aqui de volta. Olha lá, os pacus tão livres de novo. Eu poderia inverter essa porta aqui, né? Eu coloco essa porta desse lado de cá. E aqui eu faço isso aqui, ó. Aqui e aqui. E põe uma porta não aqui. E assim. Pronto. Eles não tem o que fazer aqui nesse aceroi. Então qualquer servicinho que dá, eles já ficam tudo contentes. Vamos ver como é que tá o envio dos pacotes. Tá chegando. Acho que tá espaçado um pouco demais, né? Vamos colocar uma ponte aqui de prioridade? Ah, é porque tá indo água pros banheiros antes. E aqui também é a água que vai pra... Pras plantas. Essa daqui é a água das plantas. Por isso que acabou tão rápido. Foi isso. Foi isso aqui o problema. Eu preciso de mais uma saída de água pras plantas. Então, agora eu posso entrar aqui, né? Eu vou tentar... Eu vou tentar entrar aqui. Meu, eu vou fazer uma cagada aqui agora. Eu vou deixar essa porta automática. Eu já tô até vendo a cagada que eu vou fazer aqui. Mas eu quero dividir aqui as... As águas. Quero que eles compartilhem do mesmo local. Porque são duas bombas aqui. Eu deveria ter feito isso antes já. Eu preciso tirar essas duas portas aqui. E fazer com que... Elas compartilhem... Da mesma água. Isso aqui vai dar uma explosão? Ó, a minha ideia... Seria essa aqui, ó. Vou remover essa porta. Ai, isso aqui vai dar muito ruim. Vamos lá. Vou remover essa porta. Alguém consegue me remover? Eu acredito que sim. Não, não consegue. Porque tem que colocar um bloquinho aqui embaixo. Colocar um bloco aqui. Isso aqui vai dar ruim, tá? Pode se preparar. Vai inundar tudo aqui embaixo. Vai ser... Mano, vai ser barata boa. Se prepara. Apesar que eu acabei de ter uma ideia vendo esse robô aqui, viu? Se eu fizer com que quem pegue essa tarefa aqui... Ó, se eu tirar o acesso aqui... Só quem vai poder passar aqui são os robôs. E aí eu deixo um robô lá dentro. E aí eu não perco... Não vaza nada de água aqui. Eu só perco um robô. Porque o material vai ficar lá dentro. Eu vou inverter essa... Essa outra escotilha aqui. Deixa eu ver se tem algum robô vindo fazer essa tarefa aqui. Não. Por que é que não tem acesso aqui dentro? Deixa eu ver o que tá acontecendo. É, não tem acesso agora porque eu proibi, né? Deixa eu ver se eu permiti. Eles conseguem chegar até aqui. Ah lá, consegue sim, pô. Ah, eu não pus pra desconstruir. Beleza, ótimo. Então eu proíbo o acesso aqui de novo. E ponho pra desconstruir essa porta aqui, ó. Vai dar bom. Ali dentro ainda ficou ali um pouco de alumínio. É, tá inalcançável, mas os robôs conseguem alcançar, pô. Pô, que sacanagem. Eu achei que o rover ia vir porque eu não permiti a passagem. Olha lá. Só que nem aparece a tarefa do rover aqui. Ah, que saco. O Eidre vai vir aqui. Olha lá. Beleza. Ok. Tá, agora aqui é o problema. Eu posso fazer um bloco aqui. Não pode ser permeável o ar. Com 3 de alcance, ele não quebra. Então pode ser um bloco normal. Pode ser um bloco normal aqui. Desmonta essa porta aqui. Não, ainda não. Desconstruir o bloco primeiro, pô. Não faz isso comigo, não. Construir o bloco primeiro. Meu, vai que cagada que eu vou fazer aqui. Apesar que eu poderia ter sido um pouco mais inteligente se eu tivesse desconstruído a porta de lá primeiro, né? Não, não ia dar na mesma. Ó, chegou aqui. Construiu. Ok. Agora aqui que é o problema, né? Se eu desconstruir aqui, já vai explodir pra cá a água. Só que ela não vai vir tão rápido assim pro lado de cá. Vamos desconstruir pra ver o que acontece. Beleza. Sai daí. O duplicante não consegue sair. Aí. Ok. Eu sabia que ia cair uma quantidade razoável de água. Certo. Essa aqui entupiu aqui agora. Agora, se eu construir o bloco aqui agora, o que vai acontecer? Eu vou perder essa pressurização. Na verdade, eu já perdi agora, né? Ó, pode ver que desse lado aqui já tem 15 milhões de água. Mas desse outro lado aqui, ó, tá aumentando bem na manha. Eu não vou conseguir refazer isso aqui. Eu teria que tirar essa bomba. Tirar esse bloco. Tirar essa bomba. Bloquear. Nossa, já era. Deu ruim. Esse lado aqui eu garanti ainda. Tem como eu puxar esse cano pro lado de lá? Pra ele entrar por aqui também? Acho que eu vou fazer isso. E aí eu não perco a água que vem desse lado aqui. Acho que é a minha melhor opção pra não zicar tudo aqui agora. Eu já consegui dividir aqui as bombas, ó. Então tá tranquilo. A minha ideia é que essa bolha ficasse em cima da saída de água. E aí eu ia entrar ali agora e fazer outro bloco aqui. Mas se eu fizer outro bloco aqui, já era. Aí acabou. Não tem mais o que fazer. Então eu acho que eu vou deixar dessa forma mesmo. Aqui embaixo aqui eu só vou secar. Só vou secar aqui embaixo só. E aqui tá bom. Trancar essa porta de volta. Esquece. Não vou mexer mais não. Vamos ver como é que tá lá em aquádio. Perdi muito tempo ali. Tão descendo ainda. Ó, tão quase lá. Olha lá. É uma descida braba, mano. Falei pra vocês. Cabe muita água aqui. Por isso que eu falei que ia ser o maior aquário já registrado. O que nós temos aqui? Temos tecnologia arcaica. Remover. E aqui nós temos... Um estetoscópio. Remover também. Acho que são três, né? Deve ter mais um aqui. Mais pra lá. Acho que tem que escavar aqui e realizar o bioescaneamento. E aí assim que eles chegarem aqui nessa área aqui, eu dou passagem pra eles. Pronto. E aí eles continuam construindo aqui. Eu achei que eles iam chegar aqui nesse episódio, mas não chegaram não, mano. Chegaram não. A descida aqui é braba mesmo. Ó, deu certo, ó. Encheu. Mandou o sinal vermelho. Coisa linda. Desligou, né? Fica um buffer aqui de água a 17 graus. E resolve o meu problema lá dentro do... Cadê? Aqui, ó. Resolve o meu problema de temperatura aqui dentro. Vamos ver como é que tá, inclusive. Achei que ia estar mais frio, mas estabilizou aqui em 36. Porque vai mudando bem na moralzinha agora, né? Porque antes a água tava circulando. Agora a água não tá mais circulando. Agora ela tá parada aqui. Então depende do gasto da água, né? Pra essa água girar aqui, né? Então depende deles usarem o banheiro e o chuveiro. Pra que essa água continue girando aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu acredito que... Mano, agora não tem jeito. Eu vou ter que chegar até lá embaixo. Né? Pra gente iniciar os... Aqui, aqui já é o neutrônio. Aqui já é o neutrônio. É, o problema de eu começar a escavar já aqui. É que o meu resfriador aquático vai acabar ficando fora d'água. Por isso que o ideal... Esse aqui tá dormente? Deixa eu ver. Tá dormente. Ele vai liberar 9.6kg de água. E esse outro aqui eu vou converter a água dele e jogar por aqui também. É, se tirar ele daqui de dentro da água, paciência, tá? Depois eu desço ele mais até onde precisar. Mas por enquanto ele tá fazendo o trabalho dele. E tem que esperar os duplicantes chegarem até aqui. Eu já vou escavar aqui com 4 de altura. Né? Pra começar a espalhar essa água aqui. Só que nessa parte inferior aqui eu já vou trocar por um bloquinho. Qualquer bloco. Acho que... Rocha ígnea mesmo, né? Tem bastante aqui. Pode ser. Bloco de rocha ígnea. Já começa a fazer a parte inferior já. Só pra eu acertar o fundo. Pronto. 4 de altura. E aí tem que deixar eles trabalhar agora. Fechou? Finalizar o episódio por aqui. Deixa eu virar o ciclo. A gente se vê... Faltou alguma coisa? Acho que faltou inverter a bomba lá, né? Faltou fazer a inversão aqui da bomba. Elas tão compartilhando a mesma coisa. Só que aqui vai entupir, né? Porque não vai sair mais água daqui, ó. Então agora eu vou voltar de novo a produzir oxigênio aqui. Sem problema. Aqui eu corto aqui. Certo? A água já deve estar chegando lá. Por enquanto eu vou deixar assim. Só que essa água aqui... Ela vai passar... Isso aqui não existe. Não sei por que que tá aqui. Eu vou colocar uma ponte... Aqui. Uma ponte aqui. E uma aqui. E aí eu vou fazer com que... Esta água... Aqui também venha pra cá. Aqui. 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 E aqui. Só pra eu não me matar ali. Pra entrar ali dentro de volta, né? Esquece. Eu tentei fazer uma coisa. Não deu certo. Só desisti, só. E vamos lá ver isso já. Está chegando água? Chegando água sim, ó. Ó. Olha lá. Já tá pingando lá. Tá entrando água de novo no aquário. E eu vou aos poucos trocando, né? Essa água poluída aqui. Por água normal. Eu consigo pingar a água aqui muito mais rápido. Do que eu gasto, provavelmente. Agora sim. Só falta o limo, né? Aqui os duplicantes aqui. Eles só vão voltar a trabalhar quando esse magma aqui estiver abaixo de... Estiver solidificado, né? Não vou nem falar nenhuma temperatura aqui. Porque ele vai solidificar ali mais ou menos pra 1.407. Mas ele solidificaria normalmente 1.409. Beleza, galera. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Letou. Inscreva-se no canal